Provavelmente eu apertei Pra cavar alguma coisa Cara, calma aí, deixa eu ver se tem alguma coisa Pra cavar alguma coisa Cara, não é possível, por que que eu não consigo mexer no mapa aqui? Dá pra eu mexer Só rapaziada, é demão Eu sei qual chave serve pra o que Ah tá, eu tô com... Tá, na verdade tem que falar atrás Posso ir Tá, véi Oxi Não é isso aqui não, véi Aff, vem fuga aí Aí Puta aqui Tá, então... Tá, calma Tá aqui Organizar todo mundo... Pegue, hein Let's do this Vambora, rapaziada Tá aqui Fala A morte Era de boca Era de boca Tá chapadão, parça Faz que é isso? Acho que não é real, caralho A mina morreu na tua frente, Zé Ruela Eu hein, tá chapadão, porra Tá preula Pega túmulo aqui A benevente 1987 a 19... Tá, mas... A miséria O que é pra usar aqui? Horas Caralho O pai sabe jogar, hein, mano O que tá rolando? Falar que eu não sei Parece que o ódio do microfone... Ah, o áudio do microfone está falhando Falando, mas... Entendi, entendi Continua, você me avisa Vou aumentar um pouquinho aqui Deu um ganhozinho no mini, não Essa é a casa do... Esse... Esse beneviento é o... É o alemão lá? Como é que chama aquele cara que... Que tinha ficado comigo lá Que tava com o machadão Não, não é machadão Que tava correndo atrás de mim lá no... Lá dentro do castelo Ninguém pode ir por gentileza Me recordar o nome da criatura Ah, tá O Eisenberg Isso mesmo Me confundi Pensei que era ele É o benevin... Benevinente é aquela menininha lá Da... Cara, que casa podre, mano Tem um item pra nós aqui Oi Trancado Não dá pra ver nada O quarto também não dá nada O quarto também não dá nada Caraca, velho Caraca, velho Não tem nada aqui, bicho Não dá pra ver nada Não tem nem... Não tem nada aqui, bicho 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 Vou andar com uma arma na mão Melhor que andar com uma faca Não estou entendendo qual é a fita dessa casa aqui Alcaloides de plantas montanhosas Agora vai vir a merda Ah, eu não quero pegar esse bagulho aí dessa boneca não, mano Ah, é o bagulho da Rose É outra parte do corpo da Rose Agora que eu vi o que é Vou pegar sim Ai, caralho Caralho, aparecia essa aqui, não tinha não, hein Essa aqui é a mina lá, hein Sabia Sabia que era a mina dele É uma boneca da Mia? O que que é? O que que é pra fazer, velho? Não entendi Parece que tá desmontando a moia dele, velho Que isso? Que isso? Ah, examina esse bagulho aí Pera aí Não Ô, desgraça Não aparece nada na tela pra Tá, foda-se Queria ver mesmo essa perna Caralho, tô achando um monte de chave aqui, velho Ah, deve ter mais lugar pra eu ver Não tem não Não tem não Deixa eu ver Mano, tem que ter mais coisa pra eu... Essa parte aqui que eu não entendi, mano Eu tirei esse bagulho do braço aqui Mas tipo... E aí, Britão? Valeu pelo sub, meu lindo Tamo junto, 16 meses É nóis, e aí, Drag? Viu lá seu canalzinho, pai Só no Frifas Eu não entendi, mano Tem alguma coisa que eu não tô conseguindo fazer aqui, na real Preciso de uma ferramenta pra pegar o bagulho na boca dela E eu preciso de alguma coisa pra cortar o curativo Nossa, sumiu todas as minhas coisas, velho Oh, caramba, apertei errado Isso aqui é claramente um bagulho de botar em boneco, tá ligado? Mas eu não... Hum... Cara, eu não queria sair daqui antes de... E resolver esse bagulho na real, mano Na moral Não queria sair não, velho E claramente tem alguma coisa aqui ainda, tá ligado? Tipo, a única coisa que aparece é o peito E a... Ah... Tem o olho esquerdo Pode crer Tem o olho esquerdo Tem o olho esquerdo Tem o olho esquerdo E... Tem o olho esquerdo Tem Gundê Não entendi qual é a fita do olho Cara, isso daqui é pra eu fazer alguma coisa, mas... Tudo que eu aperto, volta, velho Sei lá, acho que não tem nada ali, não Esse mapa atrás, eu acho que fala onde tem as paradas Tem bagulho no braço, perna Sei lá se tem a ver Mas eu não tô conseguindo entender Aí eu vou embora, mas cara que se foda também Ficar aqui, ficar atentando essa porra aqui Não acontece nada, pau no cu de essa mina aí Entendi agora Desentendi não Isso daqui é... Isso daqui é ali Isso daqui é ali, velho Tem três buracos ali, mano Claramente é aquela parte ali, velho 29 de 5 de 2011 Trancada pelo outro lado, ok Ok... Ok... Amém. Eu não tô entendendo, mano. Qual que é a fita, véi? É... Qual que é a data do bagulho? Cinco, vinte e nove e onze. Ih, já houve um barulho. Houve um barulho, hein? Tá bom, não tô entendendo. Tô voltando? Ai, cacete. Legal o ar-condicionado aqui, que eu já tô suando. Ai, testa. Lembrei o controle aqui. Volta aqui, valeu. Sumiu minhas armas. Sumiu minhas armas. Sumiu minhas armas e tudo. Oh, thank you. Por que isso tá aqui? Que porra é essa? Nossa, tem alguma coisa errada. Eu sei, né, meu amor? Mas que porra é essa aqui que você quer coisar, mini? Como que você quer coisar, mini? Adivinha se tá merda. Abre... Uma lembrança do meu tempo com o Ethan. Mas a caixa de música não toca mais. Só isso. Caralho, eu vou ter que fazer essa porra tocar, mano? Sério, meu amor? Vamos lá. Vamos lá. O overtop. Então é uma lógica esse bagulho. Esse daqui é o primeiro. Isso é fato. Eu acho que esse aqui... É isso, hein? Eu peguei pelas... Pelas arranhado que tava no bagulho ali. Eu peguei o primeiro arranhado ali e o último. Isso. Tá, agora a gente consegue arrancar o bagulho da boca da mina lá. Da puta! Tá, agora... Ah, meu Deus! Onde que eu vi O bagulho de filme, véi? Eu vi Acho que é em outra sala, né? Ai, Deus, meu Deus do céu, cara Gostar de Resident Evil quando ele tinha que matar zumbi Não quando ele ficava dando um susto, véi Aqui Nossa família feliz O melhor amigo de todos O melhor amigo de todos da Rose Ela gosta muito Desse conto de fadas A coisa mais importante do mundo Para nós Um presente de casamento da vovó Prova de amor eterno de Nathan para mim Entendi Porra nenhuma Ah Tá, calma aí O melhor amigo De todos da Rose Tá O melhor amigo de todos da Rose Ok Ela gosta muito desse conto de fadas Que isso, véi Ah, tá Aquele conto de fadas bosta Que o cara contou no começo do jogo A coisa mais importante do mundo Para nós É a Rose Ok, já tá ali Um presente de casamento da vovó Qual que é Deixa eu ver qual que é o último Que daí Prova de amor eterno de Nathan para mim Então é isso daqui Não consegui decifrar Não consegui decifrar aquela porra lá Sei lá o que era aquilo, véi Caralho, virou o chamado, mano Que é a mina do poço Errou A gente foi porra nenhuma Cheio dos barulhos aqui Cheio dos bagulhos, cara Qual foi, bicho? Ai Cheio de Anabelle aqui no bagulho, cara Pelo amor de Deus Aí é pra O O que eu posso usar aqui na real? Isso aqui eu posso usar lá no bagulho da Rose, hein Isso aqui eu vou usar lá no bagulho da Rose Onde eu tô? Ah, não vou atender o telefone, não Foda-se Ai Caralho, é cheio de quebra-cabeça esse bagulho, vai Vou ter que atender, né Agora que eu lembrei que o cara não tem mão Cara, esse bagulho é cheio de enigma, véi É cheio de quebra-cabeça esse bagulho da Rose Olha ele, olha ele, é cheio de quebra-cabeça esse bagulho O que é quebra-cabeça essa pessoa pode usar lá no bagulho da Rose A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ué, mano Eu testei todas as opções do bagulho Eu tenho dois aqui, né? Ah não, são três Ah, tem um pássaro pra esquerda, um pássaro pra direita Calma aí Tá, calma aí Calma aí, calma aí Um pássaro de braço aberto Um pássaro de braço aberto Bicando pro lado direito Um pássaro de braço aberto Bicando pro lado esquerdo Um praço de braço Nossa senhora, tem cinco? Puta que pariu Aqui tem quantos? Três olhos Um olho Puta que pariu Ah, esse aqui tem o bagulho com o olho aberto Aí tem Três olhos com o olho aberto Daí tem três olhos Aí tem o bagulho com o olho fechado Aí tem três olhos Ah, aí tá de brincadeira, véi Eu vou ter que descobrir isso daqui? Não é possível, mano Não, para Não é possível Não, 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 não Não, isso aqui tem que ter a dica nessa merda aqui, véi Esse braço aqui tem que servir pra alguma coisa Não é possível não, velho O que que significa isso aqui? Três olhos fechados? Você, véi Pô, não é possível não O cara vai fazer eu ficar Não é possível, véi Eu já vi isso Puta, eu sou bom demais Nossa, sou um monstro nesse jogo, véi Meu Deus do céu Nem sei o que eu fiz Foi na mais pura cagada Eu apertei sem querer E saí do bagulho Nem era pra ter saído naquela hora Era pra ter continuado girando, véi Eu acho que eu apertei F sem querer, véi E o bagulho abriu Pelo amor de Deus, né, mano Quando o cara é bom, é bom Não tem como, não Ah, era o olho da mulher Nossa, nem reparei, véi Acende a luz aí Puta que pariu É aquele lugar lá Do vídeo Ave Maria, bicho Aqui me arrepiou Olha aqui Olha aqui, véi Nossa senhora, alemão O Maia arrepiou até os pelos do meu cu agora Nossa senhora, doido Pelo amor de Deus Arrepiou tudo aqui Na moral mesmo Parece que eu ia descer isso aqui na minha vida Chave de caixa Chave da caixa de força Mano, esse jogo tá muito estranho, véi Vou tomar susto agora Eu vou tomar susto agora Vou tomar susto agora Essa porra, véi Corre, Berg Deixa o bagulho aí Vai embora, vai embora Só vai, só vai, só vai Ih, caralho Ficou tudo escuro Ai, santanás Ih, salvou ali, véi Quando pisca esse bagulho de salvar Eu já sei que vai dar Sumiu a boneca daqui Sumiu a cadeira Sangue O que é que é isso, véi? Vai dar 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 Puta, que... Eu não quero ir pra lá, não, véi Ah, véi Na moral, mano Ah, véi Eu não quero mais jogar esse bagulho, não, mano Agachado Se eu tiver agachado aqui, ninguém vai me ver Quero entender Que... Que... Que merda é essa aqui, véi Que porra é essa, alemão? Que que é isso, cara? Que que é isso, mano? Eu já não é de papai Eu sou papai desse cara, não, mano Que que é isso, véi? Que que é isso, véi Eu nem lembro mais onde que bota essa merda, véi Como é que eu vou lembrar onde que bota essa bosta? Você é um bebê gigante correndo atrás de mim Todo desfigurado, estranho pra desgraça Que que é isso, véi Que que é isso, véi E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus do céu, cara Cara, eu odeio Eu odeio O jogo assim, véi Eu prefiro muito mais Que tivesse Cara, que viesse bicho pra eu matar Sei lá, tá ligado Mas aqui tem energia Caralho, mano Que inferno, bicho Nossa, que desgraça, mano Jogar no bagulho escuro Com os bagulho Essa musiquinha desgraçada Não dá, bicho, não dá, não dá, não dá, não dá, não Não tem nada aqui? Passei por aqui, não passei não? Tá, a gente já sabe que vai ter alguma hora que a gente vai ter que se esconder embaixo da cama Ah, beleza Ah, beleza Beleza Não dá pra deixar o fusivo Vou deixar o fusivo aqui Vamos Ah, tá de brincadeira Eu vou ter que voltar lá Eu vou ter que voltar tudo, cara Vai aparecer um monte de bicho atrás de mim Nem fudeira, cara Lógico que tá fazendo barulho, velho Lógico que vai dar alguma merda aqui Caralho, inferno Satanás Vai cuspir na tela aqui Puta que pariu, velho Que inferno Bebê do caralho Esconde, esconde, esconde Vai, vai, pelo amor de Deus Esconde essa porra aí, vai Nossa, até deixa eu limpar aqui Meu cuspir na tela Eu vou ficar aqui, velho Foda-se Eu vou ficar aqui Eu não saio daqui Ninguém me tira Corre, viado Corre, vai, vai, vai Bora, bora, bora Às vezes o bebê é bonzinho, cara Ele só quer brincar, tá ligado? Ah, não Pra onde que eu vou agora? Ah, cara Se esse bebê aparecer aqui Eu vou ficar muito puto, mano Se esse bebê aparecer aqui Eu vou ficar puto demais, hein Já tô avisando Se esse bebê aparecer aqui Eu vou parar de jogar Sério mesmo Pode ser um bebê todo estranho Mas não é possível Que ele apareça aqui do nada, não Ah Salvou É o que eu falei pra vocês, né Quando salvem já estão ligados Vai, vai O que que eu faço? Que porra é essa, cara? Pelo amor de Deus, cara Eu, hein Quer ficar brincando, mano Eu já pus o fuzil aí Entra no bagulho e vai embora, cara Tá maluco? Desgraça de jogo Que não sabe nem Não sabe nem Fazer o bagulho, velho Ah Se tiver um apocalipse zumbi Eu já Já me Já Já me leva, já Cara Cara, qual foi, velho Olha isso daqui, cara Porra, mano Oh, 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 oh A casa Mas quem disse que eu quero te encontrar Meu amor Eu não quero te encontrar Quero ir embora Pra minha casa Eu não tenho nem arma aqui, cara Cadê a porra das minhas armas, mano? Descer lá pra cima, né Lá em cima não fui ainda Cadê a porra das minhas armas, mano? O que é isso, velho? Será que essa aqui é a mulher de verdade? Tipo... E aí ela tinha um boneco... É tipo o Chucky, assim, sei lá, tá ligado? A mina morreu e... A mina morreu e foi possuída, tá ligado? Possuiu, quer dizer. Que susto, velho! Eu não faria se ela fosse um boneco demoníaco. Que porra é essa, velho? É a última, né? Pacada matou, acabou. Vai. Isso, matou, acabou. Acabou, acabou. Acabou. Morreu. O que é isso, velho? Aí, falei que era o bagulho? O que? Ih, olha lá o bagulho. Preciso dar um fora daqui. Então ela é responsável por tudo isso? Ah, mais um pedaço. Legs. Pernas. Rapaziada, deixa eu ir embora aí, na moral. A gente tem que abecer legs. Eu tinha... Eu ia ver alguma... Ah, que é isso? Vamos ver a... Hum, o periquita tá meio fedido, hein? Ah, vai tomar banho. Aqui é pra vender. Preciso que era alguma coisa pra dar uma olhada. Ah, ó. Papo reto, mano. Essa daí foi a mais... Tipo... Mais suave, velho. Bem suave. Tipo assim, fora o susto e o medo, assim, e o cagaço que dá lá de ficar tudo escuro e o bagulho te correndo atrás, não sei o quê. Ela é suave de matar. Tipo assim, ela não é muito difícil. Não tem uma dificuldade tão grande assim, sabe? É, fica me assustando. A mais legal? Porra, na onde que é a mais legal, velho? Me dá susto pra desgraça esse bagulho, cara. É o que eu falei, mano. Me bota uma horda de zumbi pra matar, tá ligado? Faz um... Faz qualquer coisa relacionada a isso, mas não me bota numa sala escura com musiquinha de suspense barra terror e um bicho me seguindo e... Meu Deus, tá maluco, cara. Eu, hein? Tá amarrado em nome de Jesus. Se eu ver um troço desse, já vou falar pra todo mundo que aparecer. Meu sonho, quando eu assisti, é muito resentível. Meu sonho era ter um... Bala de... Era ter um apocalipse zumbi pra eu matar zumbi, velho. Ué, mano, eu passei por aqui? Mano, peguei mais um bagulho desse de bola, velho. Cara, e... Ô, Cintia, só me dá um toque. Esse bagulho aqui é pra guardar, pra eu... Vou ter que fazer alguma coisa com isso ou eu posso vender, mano? Que isso, cara? Tá brotando zumbi do nada aqui. Vem com calma, vem tranquilo. Um de cada vez. Uma. Dois. Ah, quer saber, velho? Vem. Ah, deixa eu tomar no cu. Eu com paciência, né, irmão? Poucas ideias. Ah, pode crer. Tá, tô ligado. Tô ligado onde é. Beleza, então. Os bichos tão ficando mais fortes, hein, velho? Mas era cinco tiros pra matar. Agora eu já dei seis ou sete. Cara, esse aqui eu... Eu não vim aqui nesse lugar, não, mano. Eu peguei o baú lá? Antes de ir lá buscar o baú, deixa eu só ver se eu consigo entrar nessa casa aqui. Isso aqui tá pela porta, né, Vinícius? Pelo amor de Deus. Caralho, nunca usei uma mina na minha vida. Uh! Essa doze é zique, hein, pai? Eita, essa doze é semi-automática, mano. Ela vai pica com a outra. Será que é a mesma munição? Como que eu sei a munição dela, velho? Poder de fogo, setecentos e sessenta, mano. Essa daqui... O pá dá setecentos e vinte. Caralho. Pegamos uma dozezinha pica. Pior que eu acho que eu vou começar... Começar a vender umas armas... Antiga. Susto, cara. Vou testar essa arma aqui. Pegamos uma dozezinha pica. Ah, deixa eu ir lá do... Vamos ver o que que tem nesse baú aí. Vê que tô afim de castar um baú desse aí faz tempo. Ah, deixa eu ir lá dozezinha pica. Vê que tá afim de castar um baú desse aí. Vê que tá afim de castar um baú desse aí. O que que eu uso aqui, mano? Tá, eu acho que eu tenho que usar... Ah, tá. Mas eu vou achar agora? Ah, então. Depois que eu entendi que é um pedaço que tá faltando ali no nome dela, né? Esse aqui foi por onde eu vim. Esse portão tava fechado. Pode crer. Agora eu lembrei. Eu tentei abrir e entrar aqui, mas tava fechado. Mano, eu tô sentindo falta de achar uns itens, hein? Esse aqui volta pra mim? Volta. Nice. O que eu vou mostrar? O que eu vou mostrar? Com certeza eu tenho que matar essa árvore Esse bicho aí, fazer alguma coisa, com certeza Caralho, projétil de explosivo Ah, a chave do looter lá Pra achar você de onde é 10 de novembro Agora senhorita dona É a filha adotiva de mãe Miranda Nunca estive tão feliz na vida Desde pequena Ela sempre foi temida pelos outros Devido a cicatriz no rosto Depois da morte dos pais Ela se trancafiava E só conversava com Andy A boneca que o pai fez Ih, caralho, será que é aquela lá? Sempre serei grato pela compaixão infinita da mãe Miranda Eu acho que é, hein? A senhorita dona parece ser feliz Aparece feliz Pode ser imaginação Mas sinto que sua boneca é Andy Está mais cheia de vida do que antes Ela veio ao jardim hoje E usou Andy para falar comigo Tivemos uma ótima conversa Algo sobre receber uma dádiva da sua mãe A senhorita dona me deu flores amarelas E pediu para eu que as plantasse no jardim Eu as plantei em frente ao túmulo da Lady Claudia Nesse é o túmulo que a gente estava mexendo lá Não sei se foi o cheiro das flores Mas tive tontura Depois, como num sonho Vi minha falecida esposa Quem que estava escrevendo isso, mano? Contei isso para a dona E ela ficou muito animada Ela me disse Parei ir até a casa Vê-la de novo Falou que podia ver minha família Mais uma vez Não sei o que isso significa Mas sou muito gentil Só falta saber quem que falou isso, né? Ah, sério mesmo que eu vou ficar fazendo isso aqui Até acertar essa porra Ah, véi Aí é foda Porra, tudo isso para ganhar essa merda? Tá de brinques, né, mano? Achei que ia vir uma bazuca Sei lá E lascar E aí, Gorge Tudo bem, mano? Boa noite Bom, eu acho que não tem mais nada para... Fucar aqui, né? Tem um bagulho ali que eu tinha que achar Mas... Eu não achei Então... Então... Me voy Me voy Adiós Adiós Eu não acho que não tem mais nada para ganhar essa merda Que barra, mas não foi O bagulho aqui que eu estava tentando pegar, mas não sei onde estava Cadê o bagulho que estava? Ah, aqui em cima Mano, eu acho que aquele... Aquele pássaro era por aqui, não era não? Ah, aqui em cima Não, daqui não Já morre antes de sair, alemão Quer aparecer mais alguma coisa aqui, mas não apareceu O que era para colocar aqui, senti o que você falou? Caralho, eu juro que eu botei sem querer, velho Eu nem ia botar isso aqui, mas já que deu certo Aconteceu nada? Ah, precisei que ia acontecer alguma coisa E aí, tio? Arranjei novos itens para você, senhor Winters Caralho, 28 mil Caralho, eu vou ficar rico, pai Nossa Tô prode de rico Ela é um amor Bonecas e porcelana são populares, sabia? Eu tô na dúvida Eu tô na dúvida se eu... O que vocês acham, rapaziada? Eu vendo as armas que eu tenho Eu tenho duas pistolas Eu tenho uma M19-11 E uma leme Essa leme tem 180 de dano Essa daqui tem 160 É só eu par um pouquinho ela que ela já... Já bate ali E eu posso vender essa 12 também E eu ficar com duas armas da mesma munição, mano É pra gastar dinheiro à toa, tá ligado? Nossa, essa aqui compensa muito mais Essa aqui vai nível 2, vai pra 840 Essa daqui pra nível 4, vai pra 800 Tá maluco Tem que comprar essa aqui também, mano Pra não ficar... Tô pensando Será que eu vou fazer muita merda se eu vender, velho? Faltou um pouquinho pra eu poupar tudo isso aqui E aí eu posso p... Diminuir o recorde nem vale tanta pena Tenha uma aventura mais... Obrigado Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau...